Leandro, eu preciso avaliar um monte de metais no ambiente de trabalho, então eu vou fazer uma varredura de metais para facilitar a minha vida. E aí, o que você acha? Tenho uma notícia para te dar. Não vai facilitar nada. Quer saber por quê? Acompanha aqui nesse vídeo do quadro Analytics Responde. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou o Leandro Magalhães, diretor técnico da Analytics Brasil, seu laboratório de análises químicas para higiene ocupacional, em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão sobre agentes químicos para HO. Também sou criador do método HO Fácil Agentes Químicos, a metodologia que é um passo a passo para tornar fácil a avaliação. de agentes químicos para higiene ocupacional e te ajudar a destacar nessa área que poucos profissionais dominam. E no nosso vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre um tema que direto e reto chega para mim, que é fazer análise de varredura de metais para facilitar o reconhecimento de riscos e facilitar a vida. Você vai ver, se você acompanhar até o final desse vídeo, que isso é um tiro no pé. Você não está facilitando nada, você está complicando a sua vida, jogando o tempo fora, rasgando o dinheiro e se comprometendo tecnicamente. E antes da gente continuar, vem aquele pedido super especial do Leandro aqui, que é o seguinte, pô, toda quarta-feira eu venho aqui e faço um Analytics Responde para vocês, e o que eu tenho que te pedir é, dá um joinha, dá um like aqui, curte esse vídeo para mim, porque os canais de distribuição, as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, dá o seu like aqui para mim, porque ele é importante demais. E também, se você ainda não está inscrito no meu canal aqui do YouTube, embaixo desse vídeo tem o botão para se inscrever. Se inscreva aí, porque mais da metade das pessoas que me seguem até hoje não estão inscritas nesse canal, e com isso você está perdendo esses conteúdos que nós estamos fazendo, né? Então, se inscreva aí. Por que a tal da varredura pode ser um tiro no pé quando se pensa em facilitar a vida na hora de reconhecer riscos químicos? Porque é o seguinte, primeiro vamos entender o que é essa varredura de metais. A varredura de metais é nada mais, nada menos que o quê? O laboratório seleciona alguns metais, ou seja, aqueles metais mais comuns do dia a dia, por exemplo, que estão nos processos de solda, nos processos do nosso dia a dia, nas ligas metálicas mais comuns e etc, e verifica. Esses metais podem ser coletados no mesmo amostrador e, depois que ele é coletado, ele pode ser analisado segundo o mesmo procedimento dentro do laboratório? Então, a primeira coisa é isso. Então, a varredura de metais, quem decide quais metais serão avaliados é o próprio laboratório. Ponto final, não é você. E, consequentemente, você está refém da decisão do laboratório, ou seja, daqueles metais mais comuns. Ah, Leandro, isso é um problema em si? Não, isso por si só não é o grande problema, porque, geralmente, se você não for em um processo muito específico, os metais do dia a dia para a higiene ocupacional estão ali naquela varredura dos metais. Então, Leandro, por que você está falando que esse negócio é um tiro no pé e pode, sim, dificultar muito a minha vida como higienista ocupacional? Que é o seguinte, o limite é rei. E o que quer dizer que o limite é rei? Por quê? Imagine só, você chega lá naquela indústria, e você pega um trabalhador que ele vai ali, solda, depois ele lixa, ele vai lá, solda, lixa, e ele está exposto tanto a fumos dos metais ali presentes, quanto a poeira também desses metais. O que acontece? Se você olhar na nossa ACG e H, ACG e H estabelece a fração para coletar o agente. Como assim, Leandro? Você já deve ter ouvido falar de inalável, total, respirável e torácico. Não já ouviu? O que é esse negócio? O que é uma fração inalável? Para a gente falar das frações que um particulado ou um aerodispersóide está presente no ambiente, a gente tem que entender aonde que ele pode se depositar no trato respiratório. Quando eu estou falando de particulados ou aerodispersóides da fração inalável, eu estou falando daqueles materiais que podem se depositar em qualquer região do trato respiratório. Quando eu estou falando de aerodispersóides torácicos, eu estou falando dos materiais particulados que podem se depositar nas regiões das vias aéreas superiores e nas regiões de troca de gases. E quando eu estou falando de materiais respiráveis, eu estou falando daqueles materiais que podem se depositar na região de troca de gases. E quando é o total, Leandro? Total não tem definição. Então, tudo que é total vai tender a ser um desses três no futuro. A CGH já está revisando isso. Então, pega a visão aqui. Isso aqui é importantíssimo para você lidar com frações e todos os limites da CGH. Sem saber isso aqui, você joga a sua campanha de higiene ocupacional por água abaixo e você torna difícil a sua vida. Então, esse conceito aqui você tem que ter em mente. Você não pode esquecer, porque o limite é rei. Se você coletar um agente em que a designação do limite na CGH é respirável e você coletar ele como total, tem problema. Então, você tem que coletar conforme a designação da CGH. Senão, está tudo errado. Você gasta tempo e dinheiro. E aí que entra a pegadinha da varredura de metais e como ela dificulta a sua vida. Se você, então, fizer uma varredura de metais, você vai coletar uma amostra com um monte de agentes. E aí, esses vários agentes vão estar em frações diferentes de acordo com o seu limite. Por exemplo, o níquel inalável, ferro respirável, dióxido de titânio total. E aí, você coleta isso tudo junto da mesma forma. E o que acontece? Você simplesmente não pode enquadrar de acordo com o limite. Porque o limite é rei. Quem manda é o limite. Pare e pense. A varredura de metais é a maneira de tornar mais fácil a minha avaliação? Não. A maneira mais fácil de você tornar a avaliação de agentes químicos é fazer o reconhecimento de riscos. Por que você vai gastar em uma análise cara, um caminhão de dinheiro, para fazer um processo que pode te dar um tiro no pé ainda? Para para pensar se faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Você está usando um processo que é, no mínimo, dúbio se ele vai te ajudar. Você está pagando caro em uma análise, sendo que você poderia ir lá, reconhecer o risco, ver quais metais estão presentes naquelas atividades e coletar de acordo com as frações estabelecidas pela CGH. Olha que interessante e olha o que você tem que focar. Mas muitos devem estar pensando, ah Leandro, mas para que eu tenho que coletar esse negócio para CGH? Porque você vai estar fazendo PPRA ou PGR, meu amigo. Se você está fazendo PPRA ou PGR, você tem que usar CGH para aqueles metais que não estão na NR15. E aí eu quero te contar uma história. Você sabe quantos metais que tem limites na NR15? Três. Três metais. Chumbo, manganês e mercúrio. Viu? Todos os outros metais que estão presentes aí em atividades industriais, você tem que usar CGH. E você tem que saber ler o que está na CGH, porque senão você comete um erro. Imagine só, isso é um erro que pode te destruir profissionalmente. Erro bobo, porque achou que a varredura ia resolver os seus problemas. Não, a varredura não resolve o problema de quem não reconhece risco. Preste muita atenção nisso. E uma informação importante da varredura, e eu vou enfatizar ela aqui, nesse vídeo hoje. Que é o seguinte, quando você coleta a varredura, você está coletando em uma fração específica para aquele cassete. Em uma fração específica. Ou é total, ou é respirável, ou é inalável, ou é torácico. Não tem como, no mesmo cassete, você modificar isso. Então, não cometa esse erro. Não ache que uma análise vai servir para todo mundo. E nós estamos falando de coisas que têm limites especificados. E isso você tem que entender. Então, a forma de você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos e se destacar nessa área que poucos profissionais dominam é tira a bunda da cadeira, vai a campo e reconhece os riscos. É isso que os profissionais que são valorizados na área de higiene ocupacional fazem. E deixa eu te mostrar isso, como que está na CGH. Olha só, eu vou te compartilhar com você o H-Fast Web, que é a plataforma que a gente desenvolveu para te ajudar a encontrar as substâncias químicas no dia a dia aí, sem dificuldade. Olha para vocês verem. Vamos pegar aqui um exemplo do níquel. Níquel é comum em vários processos aí, como pode estar em soldas e tudo mais. Se eu tenho um níquel no meu metal, olha lá, eu adiciono ele aqui, simplesmente faço. Vamos ver, solda que pode ter cádmio. Então vamos lá, às vezes eu tenho cádmio na minha solda, e aí eu tenho que olhar qual o limite que está o cádmio. E aí o cara, igual eu falei, ele não só solda, mas como também ele faz lixamento, ele está exposto às poeiras. Olha aqui, com um clique já, eu já tenho cádmio aí na minha mão. Vamos ver outro aqui, é chumbo. Vamos ver, vamos, vou supor que eu tenho uma solda que contém chumbo. Então, simplesmente pesquisando o nome da substância, você pode pesquisar também pelo caso dessa substância. Simplesmente você traz todo o enquadramento. Vamos ver uma solda que tem estanho. Vamos supor que tem uma liga metálica que contém esses agentes aqui. E eu tenho lá também o óxido de ferro. Então eu adicionei aqui o óxido de ferro 3. Então a gente vê. Se eu for aqui, por exemplo, na aba ACGIH, olha só. O níquel, qual que é a especificação? Fração inalável. Ou seja, você só pode enquadrar os seus resultados de laboratório se você coletar o níquel na fração inalável. Ou seja, que você garanta que aquilo que você coletou está na fração inalável. Vamos ver o cádmio aqui. O cádmio tem tanto total como respirável. Olha só, tem duas. Para eu enquadrar o cádmio, eu vou ter que olhar cada uma dessas. Olha isso. O chumbo está como total. Olha o estanho, inalável. Olha o óxido de ferro, respirável. Você está me entendendo o que eu estou querendo trazer aqui para você? Exemplo, se você tem uma atividade que está expulsa a esses metais, uma varredura de solvente vai te jogar no chão. Vai te derrubar. E vai mostrar que você não tem sequer o mínimo domínio para exercer a sua função. Que é entender o que está por trás dessa GH. Se você coletar como total uma atividade que tem exposição a óxido de ferro e tem exposição a poeiras, a fumos, vários tamanhos dessas partículas, e você enquadrar nesse limite, está errado. Se você coleta o níquel lá também como total, está errado. Então, faça o seu reconhecimento de riscos. É isso que você tem que fazer. Tem níquel? Beleza. Tem chumbo? Beleza. Tem estanho? Beleza. Então, quais são os agentes que eu vou coletar como inalável? Então, eu vou coletar o níquel e o estanho. O óxido de ferro eu vou coletar lá como respirável usando o meu ciclone. O chumbo eu vou coletar como total. Então, isso que você tem que ter essa noção por trás disso. Então, o H-Alface Web traz essa clareza. Ele traz a CGH, mas não só isso. Traz toda a fundamentação para você também da insalubridade. Por exemplo, o Cádmio aqui está no anexo 13. Olha só. Ah, eu tenho operações com Cádmios e seus compostos. Então, eu clico aqui e ele já traz, por exemplo, a insalubridade para ele. Ah, tá. Vamos ver desses agentes aqui quais que estão no decreto 3048. Eu tenho um níquel no decreto 3048. O LTCAT eu tenho. Cádmio também. Eu não tenho estanho e não tenho ferro. Então, o H-Alface Web traz essas facilidades aí para você no seu dia a dia. Se você quiser conhecer mais sobre o H-Alface Web, o site está na descrição desse vídeo. Acesse lá. Vejam os planos e veja se faça sentido para você. Eu uso na minha rotina, no meu dia a dia, porque ele me ajuda muito. Me traz muita velocidade, produtividade e assertividade também. Porque eu não tenho dúvidas dos enquadramentos das substâncias. Mas, moral da história para a gente concluir esse vídeo aqui do Analytics Responde. É, não ancore na bengala da varredura de metais para achar que você vai facilitar a sua vida. Não. Você pode estar cometendo um equívoco muito grande e errando feio. Tá? Então, eu quero te mostrar isso porque é muito comum eu escutar. Ah, lembro, mas é mais fácil você fazer uma varredura quando tem vários metais. Eu acabei de te provar que não é mais fácil. É muito mais difícil. Mas muito mesmo. Então, pense bem na hora de agir porque o papel do higienista ocupacional é reconhecer os riscos e avaliar aqueles riscos que são importantes para a tomada de decisão. Então, é isso que o higienista ocupacional de valor, aquele profissional que é valorizado, faz. Faça isso. Reconheça o risco antes de avaliar. Não caia na bengala da varredura de metais. Não faça isso. Agora, me conta aqui nos comentários. Você também achava que a varredura de metais era a maneira mais fácil para se avaliar uma exposição a metais, poeira metálica e fomos metálicos? Me conta aqui sua experiência. Ela é super importante para mim. E, antes da gente ir embora, deixa seu like aqui nesse vídeo, clica no joinha, se inscreva nesse canal aqui porque a gente tem conteúdo toda semana para você. Toda semana eu faço aulas ao vivo, às terças-feiras, às 19 horas. Então, se cadastra também. O link está aqui para a gente se encontrar todas as terças-feiras, às 19 horas, para eu te ajudar a tornar fácil a avaliação de agentes químicos e a você se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo do quadro Analytics Responde. Tchau. Tchau.